Vai, vai! Tempo passou e como você tá mudada Não dei valor e hoje você tá mó gata Passou por mim e nem olhou na minha cara Jogou na cara, me perdoar Eu vacilei, não enxerguei o que eu tinha Mas hoje eu sei que a culpa foi toda minha Vou te entender se não tiver segunda chance Mas se tiver a gente foge pra bem longe Deitar na areia, ver as ondas quebrar Vou te amar pra nunca mais nos separar Vou te amar pra nunca mais nos separar Vou te amar pra nunca mais nos separar Vai, vai! Nossa, tempo passou e como você tá mudada Não dei valor e hoje você tá mó gata Passou por mim e nem olhou na minha cara Jogou na cara Então joga no colo do pai que eu sei que esse negócio solta Mas deixa eu te fazer uma proposta Se vai te patrocinou essa... Se vai te patrocinou essa...